Olá viva, seja bem-vindo ao programa A Fé dos Homens na RTP2. Hoje, atravessamos a fronteira, viemos até Sagunto, na província de Valência, conhecer Samuel Gil. Aliás, ele é também diretor de comunicação, mas da Igreja Adventista em Espanha. Ele é professor universitário, tem um mestrado sobre as novas tendências da comunicação, que vamos querer conhecer mais à frente. Mas para já, Samuel, agradeço a recepção e a gentileza em nos acolher aqui, nos estúdios da OpMedia em Espanha. Começo por perguntar-te qual a dimensão da Igreja Adventista aqui em Espanha. Bueno, é um prazer, Ezequiel, estar contigo nesta entrevista. A Iglesia em Espanha está composta por uns 17 mil membros, distribuída em uns 160, 170 iglesias e grupos ao longo de toda a geografia espanhola. Así que, bueno, tiene un tamaño pequeñito. Somos una iglesia pequeña, pero bueno, con pasión por el Evangelio. No entanto, apesar de pequena, tem muitas instituições, e algumas delas até bastante significativas, como é precisamente onde nos encontramos, que é a Faculdade Adventista de Sagunto, não é? Onde recebe muitos alunos e, inclusivamente, os pastores da Igreja Adventista, alguns desses pastores que trabalham na Europa e noutros países do mundo, fora da Europa, são formados aqui. Así é, estamos, Home Media, os estudios de Home Media, estão no Campus Adventista de Sagunto, que tem a Faculdade de Teologia, mas também tem a Escola de Primaria, de Infantil, de Secundaria, de Bachillerato até a Universidade, e a Escola de Español, onde vêm também muitos alunos dos Estados Unidos para aprender o castellano. E, efectivamente, muitos dos pastores, pois que vêm de Portugal, incluso para formar-se nesta Faculdade, depois são distribuídos por todo o mundo. Em relação à sociedade espanhola, atualmente, quais são os grandes desafios da sociedade espanhola, e em que medida que a Igreja Adventista, aqui em Espanha, procura dar resposta a esses desafios? Hoje em dia, e acho que isso é algo comum para o resto dos países, vivemos em uma sociedade cada vez mais polarizada, em que os extremos parecem que são os que mais atraem. Isso também acontece aqui em Espanha. Sim, por suposto. E acho que este é um dos maiores desafios que temos. E nesse desafio da polarização também está incluído a destruição da verdade. Parece agora que tudo é mentira, ou tudo é verdade, ou tudo é uma conspiração. Então, este é outro dos desafios que nos enfrentamos. E como consequência desses dois também, da crise climática, da crise energética, da crise financeira, há certa desesperança na gente. Então, a Igreja tem uma responsabilidade grande, porque somos aqueles que condensamos em Jesus a maior esperança do mundo. Então, temos um papel muito relevante que jogar. Em Espanha, os protestantes só formamos o 3%, nem chegamos a esse 3% de toda a sociedade española, e dentro desse grupo de protestantes estamos nós, como Igreja Adventista. Então, tristemente dizer, somos bastante irrelevantes, mas isso tem que ser um estímulo para nós, para sair, predicar, compartilhar a esperança que o mundo precisa, e, em concreto, Espanha precisa, que é, sem lugar a dúvidas, Jesus. Tu és um académico na questão da comunicação, és professor universitário. O teu mestrado foi sobre as novas tendências da comunicação. Na tua opinião, quais são as novas tendências, a forma como comunicamos, ou como nos comunicam, será diferente no futuro? Bom, esta é uma pergunta que está em constante evolução e cambio, não? De hecho, em minha tesis doctoral, o que analizava era como as marcas corporativas, as marcas de roupa, de bebida, de comida, vienen a ocupar um discurso religioso. Quando um deixa de crer em Deus, crê em outra coisa. Não é que deixemos de crer, sino que creemos em outra coisa. Todos depositamos fé. Aliás, tens vários artigos escritos sobre a espiritualidade nas marcas e na publicidade, não é? É exatamente isso. Sim, sim, porque muitos dos discursos que vemos em publicidade são discursos que não te falam do produto, não te falam das características que tem o produto, te falam de aspirações, te falam do ser humano, te falam do alma, te falam de uma série de coisas que, desde logo, superam o âmbito do produto e que se poderiam englobar em uma esfera que, sem lugar a dúvida, é religiosa. Porque essas marcas viram a responder as perguntas mais profundas do ser humano. Isso até agora o fazia a religião. Agora também são as marcas as que nos dan essa identidade. Já não é só Deus. Então, agora vivimos em uma espécie de mercado espiritual, mercado religioso, onde eu vou selecionando qual é a minha identidade. E aqui, como iglesia, temos a responsabilidade de levar a gente a identidade que nos dá Jesus. Não as marcas, não o dinheiro, não o carro que llevo, o carro que estou conduzindo, mas verdadeiramente quem nos dá a nossa identidade é Jesus. Então, temos esse don por diante, para compartilhar com a gente. Mas então, na tua opinião, a tua ideia de que as novas tendências da comunicação passam por comunicar sempre algo, alguma verdade, que não necessariamente aquele produto? Isso. Sim. Desde logo, no âmbito publicitário, chegam a uma esfera de o trascendente. Então, vemos como a comunicação, fazendo relação a tua pergunta, a comunicação está evolucionando hacia formas em que tu não esperas que seja religiosa, mas o está sendo. Então, nós temos que ser críticos, ser consumidores críticos da publicidade, dos meios de comunicación, e ter essa capacidade crítica, alimentá-la, alfabetizar, nessa capacidade de descifrar audiovisualmente o linguagem da publicidade, o que nos transmite, como está construído, para sacar o que nos interesse, e não nos convertirmos em produto ou no âmbito consumido. Ou seja, hoje em dia, assistir a um espaço publicitário requer muita inteligência por parte, mais do que se calhar, alguns anos atrás. Totalmente. De hecho, todos os anúncios publicitários, pois, há um desenho, uma engenharia detrás de cada um desses anúncios para condensar em 15, 30 segundos, um minuto, pois, a verdade dessa marca que te quer compartilhar, não? Então, nós precisamos saber, bueno, isso que há dito, o que significa realmente? Ou isso que há dito, me quer elevar, pero, me vai levar a uma frustração posterior. Então, nós precisamos educar-nos em traduzir os mensagens da publicidade. Samuel, muito obrigado pela forma como nos recebeste aqui no vosso estúdio e também no campus universitário de Segundo. O nosso programa fica hoje por aqui. Voltamos a encontrar-nos no próximo programa. Fique bem.